Olá, pessoal! No vídeo de hoje, eu trouxe uma unha decorada Composé roxa com lilás. Vamos lá? Primeiro, passo duas camadas de esmalte lilás nas unhas da mão esquerda. Já na mão direita, passo duas camadas de esmalte roxo. Em seguida, passo o mesmo esmalte na parte de baixo da unha que está pintada de lilás. Passo um palito para limpar o excesso. E na unha que está pintada de roxo, em cima, passo o esmalte lilás da outra mão. Quando a unha já estiver secada um pouco, vou fazer as bolinhas. No lilás, passo as bolinhas roxas. Tanto em cima, como embaixo da unha. E nas unhas pintadas de roxo, passo o esmalte lilás fazendo as bolinhas. Usa um palito e um algodão para limpar o dedo embaixo da unha e os cantinhos em cima da unha. E este é o resultado final. Se você gostou do vídeo, clica no gostei. Compartilhe com seus amigos. E se inscreva no canal. Sempre que eu colocar um vídeo novo, você vai receber no seu YouTube. E é isso. Tchau!